Olá, boa tarde, no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais de 3 bilhões de reais foram arrecadados nesta quinta-feira com o leilão de áreas do pré-sal, na quarta rodada de partilha de produção. Três dos quatro blocos leiloados foram arrematados. O bloco de Uirapuru fica localizado na Bacia de Santos, em São Paulo, e tem área de mais de 1.200 quilômetros quadrados. Ele foi arrematado pelo consórcio formado por Petrobras, Petrogral, Estatóio Brasil e ExxonMobil Brasil. Também na Bacia de Santos está o bloco Três Marias, com mais de 820 quilômetros quadrados. Ele ficou com o consórcio formado por Petrobras, Chevron Brasil e Shell Brasil. Já o bloco Dois Irmãos fica na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e tem mais de 1.400 quilômetros quadrados. Foi arrematado pelo consórcio formado por Petrobras, Estatóio Brasil e BP Energy. O bloco Itaimbezinho, localizado em Campos, não teve ofertas. 16 empresas participaram do leilão, número recorde. Serão cerca de 738 milhões de reais em investimentos. No total, foram arrecadados 3,15 bilhões de reais com bônus de assinaturas, pagamentos que a empresa faz quando assina o contrato de exploração. Mas o diretor-geral da ANP mostra que o valor repassado para o governo e para a sociedade tende a ser muito maior. O que vai trazer resultado para a gente mais à frente é a atividade, é a produção, é a geração de emprego, é a geração de royalties, é a geração de imposto de renda, é a geração de partilha de óleo lucro para a União. E como resultado desse processo que nós vivemos hoje, a nossa estimativa é de que as receitas esperadas pela União, ao longo desse processo, União, Estados e Municípios, cresça em 40 bilhões de reais. É muito mais do que o bônus de assinatura apresentado hoje. Isso é fruto do ágio que nós tivemos nas ofertas, mostrando efetivamente o potencial que o pré-sal tem. O diretor-geral da ANP disse que com leilão, o Brasil se torna protagonista na exploração e produção de petróleo offshore. Décio Odoni aproveitou ainda a presença das maiores petroleiras do mundo no leilão do pré-sal, para afirmar que não há postura intervencionista no mercado de óleo e gás do Brasil. Segundo ele, a ANP abriu consulta pública para tratar da periodicidade do repasse dos reajustes dos preços dos combustíveis como um espaço de diálogo. Não há nenhuma intenção intervencionista. Não faz parte do nosso papel. Não acreditamos nisso. O Brasil, durante décadas, repete a mesma prática de buscar controle de preço, de buscar planejamento, de buscar intervenção, tomar medidas populistas, a prática mostrou que isso não funciona. E esse tipo de medidas nós não vamos adotar. O que estamos tratando de fazer é criar um espaço de diálogo, porque nós melhoremos o ambiente de negócio, porque precisamos de investimentos, como os investimentos que estão vindo para a exploração e produção e continuarão vindo depois desse leilão. As empresas que participaram do leilão nesta quinta-feira estão entre as maiores do setor de petróleo e gás do mundo. Para o ministro de Minas e Energia, o dia de hoje mostra a capacidade do Brasil de seguir no caminho certo. O dia de hoje tem esse significado também. Não é só a afirmação do Brasil como um grande centro de petróleo e gás do mundo. Não é só a perspectiva de termos bilhões de investimentos gerando emprego, gerando renda, gerando riqueza no nosso país. Não é só a certeza de que nós estamos superando com muitas dificuldades, dificuldades políticas, dificuldades, certamente dificuldades eleitorais, num ambiente de muita tendência à intolerância e à radicalização. Mas nós estamos demonstrando resiliência. Nós estamos demonstrando que temos coragem de perseguir este caminho, porque é este caminho que vai nos levar a construir no Brasil uma sociedade democrática, com instituições fortes e, sobretudo, com igualdade de oportunidades para as pessoas, para as empresas, para todos nós. Os investimentos no país iniciaram o segundo trimestre do ano com crescimento. É o que mostra o indicador IPEA de formação bruta de capital fixo. Pelos dados, os investimentos tiveram alta de 1,5% em abril com relação a março. Foi a terceira variação positiva dos investimentos, que avançaram 2% no trimestre terminado em abril. Na comparação com abril do ano passado, o indicador foi 13,1% superior. No acumulado em 12 meses, após 44 períodos de retração, informou o IPEA, o indicador registrou resultado positivo, com alta de 1,4%. A Receita Federal abre nesta sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. O depósito das restituições será no dia 15 de junho. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, a TV do Governo Federal.